Olá, eu sou o Newton e tô meio corrido, tô fazendo esse vídeo enquanto eu ainda farmo no meu X-Infinity aqui, mas eu vou falar sobre o porquê que o token do BFC começou a cair tanto, mas caiu muito, né, esses últimos dias aí, galera. Bom, atualmente tá tendo um bug que eles não falaram basicamente nada, quer ver? Cadê? Deixa eu abrir aqui o Discord deles pra vocês darem uma olhada. Olha só. Pera. Pera. Vamos, Discord. Abre Discord. O que abre não, fila da mãe? Abre, corno. E aí eu saio do... Aí, acho que agora vai. Ah, velho, não vai. Puta vida. Enfim, galera, o que aconteceu aqui com o BFC, gente? Teve um bug. Os devs não falaram que bug que foi esse, que as pessoas começaram a abusar dele. Muito provavelmente deve ser um bug aí relacionado a gerar contas, né? Gerar contas não, gerar moedas e tudo mais, ou coisa do tipo. E aí, galera, as pessoas provavelmente se aproveitaram desse bug. E aí, começou a ter muita venda. Só que eu não sei quando que esse bug começou, entendeu? Eles não falaram quando que esse bug começou, não falaram o que que tá rolando aqui nesse negócio. Mas, enfim, eu acho que por conta desse bug, as pessoas começaram a vender bastante as moedas essas que eles fizeram. E a coisa começou a cair. Mas, eu não vou culpar 100% isso, né? 100% esse bug aí do jogo e tudo mais. Por quê, galera? Porque eu acredito que o jogo meio que tava fadado a ter uma queda, mas eu não imaginei que seria uma queda tão grande assim. Pra mim, ela poderia lateralizar aqui por volta dos 1 dólares, né? Do 1 dólar, enfim. Só que, caiu acima disso. Eu acho que teve a contribuição desse bug, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Que, no exato momento, galera, o intuito do jogo é gerar sua plantinha e pegar a gema e criar outras contas e gerar mais plantinhas. E gerar uma renda maior, sacar o dinheiro e ficar felizão com isso. Bom, o que mais acontece aqui é que vai chegar uma hora que as pessoas não vai entrar muita gente. Querendo ou não, gente, é uma certa pirâmide no exato momento. Eu não tô falando que o jogo foi feito pra ser uma pirâmide, blá, blá, blá. Mas o momento que ele tá passando é a mesma coisa que o PVU, também tava passando por uma coisa de pirâmide. O que acontece? Enquanto tem gente entrando, mais do que gente vendendo, o token vai subindo, ó. Aí aqui, provavelmente esse dia aqui foi um dia que veio o token pra galera, né? Aí começou a realizar. Aí manteve, blá, blá, aquela mesma coisa. O povo comprando, aí depois realizaram, blá, 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 blá. E aí galera, enquanto a gente depende de novas pessoas entrando e a gente não tem nenhum sistema de queima dentro do jogo, você só pega o token e vende ele, é a única coisa que você tem pra fazer com o token atualmente, a tendência é de uma hora o negócio descer e descer com força. Por quê? Porque tem muita gente criando muita conta também. Então imagina aí, eu vi gente aí nas áreas mesmo que falou que tem 10 contas do jogo. Imagina, uma pessoa com 10 contas farmando 15 BFC em cada conta por semana, entendeu? Então a pessoa vai começar a vender e eu acho que isso aqui pode ser a contribuição das pessoas que já chegaram numa satisfação, né? Tipo assim, nossa, já tá bom aqui o tanto de conta que eu tenho, agora eu vou começar a vender. E aí a galera que dá a venda vai começar a vender esse negócio aqui com força, vai começar a vender essa coisa aqui, ó. Sem dó, sem piedade, sem nada, sem nada, nada. E aí enquanto o jogo não mostrar aí algum sistema de queima, de tokens, alguma coisa do tipo, é isso que vai acontecer. Vai ter tendência de queda e essa queda só não vai se manter se tiver muita gente entrando, né? Que é esse caso aqui, tinha muita gente entrando, nesse caso aqui também tinha muita gente entrando. Mas a resposta a isso é a mesma, ó. Muita gente entrou, os que entraram depois do tempo realizaram, o negócio caiu de volta, depois muita gente entrou, depois realizaram, blá blá blá. Essas mesmas, esses movimentos aí são bem isso, né? E geralmente o movimento é semanal, porque você tem, você ganha os tokens semanalmente. E as pessoas também gostam de entrar no jogo na semana do recebimento aí das coisas. Então de certa forma, no dia do recebimento, né? De uma certa forma, tem essa tendência de subir, porque é muita gente querendo entrar no mesmo dia, e depois vende, porque o povo que ganhou o dinheirinho deles ia realizar esse lucro. E bom, se o jogo depender de novas pessoas entrando, pirâmide, queda, baixa do token e tudo mais, é isso, né? Mas, obviamente, o jogo pode ser, pode ter muitos planos além desse, né? Não tô falando que o jogo vai ficar por isso aí e tudo mais e blá blá blá. Só tô falando que no sistema que o jogo está atualmente, sim, a tendência é sim ter uma queda. E torcer pra não lateralizar aqui, tá? Talvez ter uma recuperaçãozinha aqui, pelo menos até uns 2 dólares, né? Acho que é muito bom se a gente lateralizar aqui por volta dos 2 dólares, mas eu acho que não vai acontecer. Enfim, vamos ver o que os desenvolvedores vão fazer. E com relação a esse bug também, né? Que as pessoas que eles falaram aí já baniram 300 contas e estão começando a banir outras. E vamos ver o que essas contas estavam fazendo depois, né? Quando, nos próximos capítulos. Enfim, galera, lembrando que eu preciso muito de todos os likes que vocês puderem me dar, tudo de bom, é muito maravilhoso. Por quê? Porque isso divulga o canal pras outras pessoas, outras pessoas conhecem o canal e elas entram no canal por conta disso. Então, deixa o likezão, comenta no vídeo alguma coisa, se inscreve se você descobriu o vídeo agora. Enfim, é isso, papai. Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui!